Esse vídeo já vai começar. Antes se inscreva no canal da Multitv e ative as notificações. Porque o Multichefe de hoje trouxe Juliana Gonçalves. O que você vai fazer para a gente? Um creme de brócolis. Essa receita deliciosa começa a partir de agora. Juliana Gonçalves, minha amiga filhada, minha ex-colega de trabalho, amiga da vida, companheira da vida. O que nós vamos fazer? Nossa, não precisa falar, Juliana. O que nós vamos fazer nesse vídeo? Nós vamos fazer um creme de brócolis. Aliás, o brócolis é o ingrediente em comum aos dois vídeos do Multichefe dessa semana. Acesse o card que já está no ar. O que nós fizemos? Um peito de frango recheado. Juliana Gonçalves, vamos lá então. Como é que começa? Já deixamos aqui a água começando a ferver, não é? Sim, já deixamos a água fervendo para adiantar. A gente vai colocar o brócolis. Aqui eu estou usando um brócolis inteiro. Era um brócolis grandinho até, mas isso aqui vai dar para umas quatro pessoas. Então, se você tiver meio brócolis, já... Ah, bem que nossa produtora e cinegrafista vieram juntos hoje. É, a gente tem boca suficiente, né? Vamos lá então. Vamos colocar aqui. Já tem água na panela suficiente para cobrir, né? Ah, porque tem que cobrir, né? E aí, essa receita, como a outra do frango, você também pode colocar os ingredientes que você quiser. Exatamente. Se você tiver uma couve-flor que você quiser complementar, você pode colocar, né? Então, nós colocamos brócolis, batata... É, a batata é para ajudar a engrossar depois, porque eu não gosto de engrossar com amido de milho, essas coisas, né? Eu prefiro já colocar... Gostei que você não falou a marca, Ju. Ah, meu filho. A marca tem que patrocinar, gente. A marca de amido de milho. Então, ó, tem duas batatas aqui. Tá. Aí, na verdade, assim, Fabinho, quando eu tenho um caldo de legumes pronto, guardado, congelado, às vezes eu tenho, eu uso aqui. Tudo natural. Tudo natural, justamente porque aquele de tabletinho, jamais. Como hoje eu não tinha, então eu vou colocar o que eu tinha na geladeira. Eu tinha um pedaço de alho poró, você vê que era só um pedaço mesmo, né? É o que eu tinha na geladeira. Sobrou do risoto. Alho, dois dentes de alho, sobrou do risoto e meia cebola. Então eu põe ela inteira, assim. Sim, porque depois disso aqui tudo a gente vai triturar pra fazer o creme, né? Aliás, nós vamos deixar ele fervendo aqui e daqui a pouco a gente volta, acelerando essas imagens, com a batida no liquidificador. É isso? Exatamente, é. Bom, então nós deixamos quanto tempo aqui, Ju? A gente deixou uns 20 minutos até ficar tudo bem macio. A batata, o brócoli, bem maciozinho. Então a gente põe tudo no liquidificador. Eu tenho muita dificuldade de falar com essa palavra. Eu falo pra você, liquidificador. Obrigado. E aí, só o líquido desse caldo a gente vai colocando aos poucos pra você obter a textura que você prefere, né? Então não coloca tudo de uma vez, vai batendo e colocando aos poucos, tá? Ah, entendi. E aí depois que você põe aqueles dois ingredientes. Na verdade, eu já vou colocar junto, porque ele já vai dar consistência também, né? Então o líquido eu vou colocar no depoço. Vou colocar o creme cheese. Nossa, vai ficar bom, hein, Juliana? Fica. E aqui, na verdade, creme cheese é uma possibilidade. Você pode colocar o requeijão cremoso, que é mais durinho, ou até um creme de ricota, né? Agora isso é cheiroso demais, né? Então, aí, aqui é opcional. Eu sempre coloco porque a gente gosta, né, de manjericão. Mas quem não gostar, não precisa colocar o manjericão. É quase um caldo de molho pesto aqui dentro brincando. É quase isso. Então, eu vou colocar um punhadinho. Um punhadão, na verdade, porque a gente gosta bastante, né? E vamos bater. Nossa, nem cabe no liquidificador. Ó, quase que eu falei a palavra certa agora. Bom, então nós vamos bater agora. Essas imagens, a gente vai acelerar e a gente vai voltar no terceiro e último vídeo do Multichefe para degustar isso. Vamos lá, Juliana? Vamos lá. Depois que a gente bater e que ficar numa consistência já parecida com o que a gente quer, aí vai do gosto também. Quem gosta mais ralinho, mais grossinho, você volta para a panela só para corrigir o sal, dar uma esquentadinha, porque como o creme cheese normalmente está gelado, vai para o fogo para ele finalizar só.